Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham no meu primeiro vídeo sobre o jogo Resident Evil Village. Tá preparado pra susto? Então vamos lá! Há muito tempo, uma menina saiu com a mãe atrás de frutas para o pai que estava trabalhando. Mas a floresta as recebeu com silêncio frio e sombrio, e arbustos vazios. Determinada a encontrar frutas, a pestinha saiu de perto da mãe e desapareceu entre as árvores. Os chamados da mãe logo ficaram pra trás enquanto a menina corria sobre videiras, sobre galhos, floresta adentro. Ao se sentir observada por olhos estranhos, a garota se lembrou das histórias de terror que a mãe contava de noite e sua garganta ficou seca. E o Lorde dos Morcegos apareceu. Ele a recebeu com afeto e mordeu a própria asa. Venha, criança, sacie sua sede, disse ele. Então ela bebeu o sangue viscoso e escuro e sorriu de alegria. Ao passar por um cemitério, nuvens carregadas fecharam o céu e o ar ficou muito frio. A garota tremia muito de frio. Então um tecelão das trevas apareceu, estalou os dedos e da névoa criou um belo vestido. Venha, criança, aqueça-se, insistiu ele. E ela se vestiu e sorriu de alegria. Por águas profundas e tenebrosas, ela a seguiu, num conveniente barco a caminho de casa. Mas a fome se apossou dela e ela se entristeceu. Então o peixe-rei apareceu e ofereceu a ela uma das suas barbatanas. Venha, criança, como quanto quiser. E a garota comeu e sorriu alegre mais uma vez. Continuando, ela logo chegou ao coração sombrio da floresta. Um corcel de aço surgiu com um belo adorno de ouro. E a criatura nada disse quando a garota se aproximou e pegou o que ela achou ser outro presente. O cavalo ficou irritado e chamou os outros monstros. O terror encheu o coração da garota quando uma névoa encobriu as feras. De repente, uma bruxa apareceu. Um mar, porém magnífico. Presentes nós demos e mais você quis, disse ela. Então mais nós pegaremos. Num pescar, a garota foi aprisionada num espelho. Pronto. Ela dormiu. Qual é a dessa história sinistra? Ela só tem seis meses. A vendedora disse que era uma história tradicional. Da região. Além do mais, a Rose nem ligou. Isso é porque ela não entende. Graças a Deus. Nos mudamos pra ela não precisar passar por isso, lembra? Eu não tenho problema de memória. Isso é só paranoia sua. Não é. Deixa. Desculpa. Mas não é paranoia. É só cautela. Então, pode levar com cautela a sua filha pra cama. Vou terminar o jantar. tudo bem, Rose. Sua mãe não quer se lembrar. Não posso culpá-la. Você disse alguma coisa? Nada. Vou pôr ela pra dormir. Vamos lá. Vamos lá. Quase lá, meu bem. Quase lá, meu bem. Quase lá, meu bem. Após os eventos aí de Resident Evil 7, que tem uma série completa aqui no canal. Eu não sei exatamente quantos anos, parece que não foi especificado quantos anos. Nome, Rosemary Winters, a menina, Rose, nasceu dia 2 do 8, 8 do 2, né, de 2020, fevereiro, autu... caraca! A menina nasceu, ou isso aqui é de agora? Não é possível que a menina nasceu com 63 centímetros, quase, quase 7 quilos, né? Porque a menina é um mutante, é um monstro. Eu acho que é algum exame, tipo, atual. Será que isso é do nascimento, do dia do nascimento da menina? Não é paranoia se tiver um fundo de verdade. Queria poder ficar assim pra sempre. Eu acho que a menina nasceu. Melhor fazer uma boa faxina aqui antes que a Rose comece a andar. Como ela tá? Dormindo, feito... feito um bebê. Hum, que cheiro gostoso. O que é isso? Ah, pode ir tirando a mão. É tiorba de legume. Uma receita local. Nossa, você se aclimatou mesmo, hein? Hum, vinho local também. Mas se você pretende passar a noite toda emburrado, melhor não tomar. Você precisa relaxar um pouco. É só que nosso reencontro na Louisiana, a gravidez, a mudança pra cá, o treinamento militar foi tão rápido, sabe? Bom, pelo menos a gente tá junto. Você, eu, a Rose. Agora... Tudo vai ficar... Sério mesmo? Acha que dá pra simplesmente esquecer o que aconteceu na Louisiana? Já faz tanto tempo. Eu só não entendo por que você tá tão... Mia, pro chão! Mia! Mia, meu Deus! Cris, que porra é essa? Foi mal, Iana. Não! Por quê? Por quê? Vai, Iana! Tudo limpo. Rose. O que você tá fazendo com a minha filha? Pacote seguro, senhor. Levem ele. Eu falei pra tirar as mãos dela! Ethan, não. Rose. Tirei daqui. Não. Oi, doutora. Olá, Sr. Winters. Estou com os exames da sua filha. O senhor poderia vir aqui na quinta-feira para falarmos dos resultados? Tudo bem. Eu irei. Era a doutora. Ela quer falar com a gente. Então, pensa positivo, tá? Já falamos sobre isso. Eu sei. A gente praticamente só fala disso. Eu já falei. Não é a Rose que me preocupa. Tá, mas o que te preocupa, afinal? Olha, ela vai ficar bem. Eu sei que vai. O que mais importa? A gente importa, Ethan. Você importa. Você não... Mia, do que você está falando? O que você está pegando? Fala comigo. Droga. Eu tenho que atender. Meu Deus. Do que você está falando? Cadê o Chris Redfield e a Rose? Mia, tem um canal protegido. Você não tem uma procura. Ah, porra. Mas que merda aconteceu aqui, cara? Objetivos da missão. Eliminar o alvo. Recuperar o corpo. Pegar a Rosemary Winters. E o Ethan Winters. Levar os dois Winters ao local C. Para mais investigações. Mínimo de dois agentes de transporte para levá-los. Quer dizer, eles eliminaram o alvo, mas recuperaram o corpo. Provavelmente isso que não deu certo então, né? Porque mataram a Mia, mas levaram a Mia. E olha só. Eu acho que levaram a Mia aqui porque... Se vocês prestarem atenção aqui nos detalhes, até a deformação na porta aí, parece que a porta foi arrombada de dentro para fora. Percebe? Pela deformação, pela concavidade, parece que ela foi deformada, ela foi forçada de dentro para fora. Então provavelmente o corpo da Mia estava aí e eu acho que eles não mataram ela direito não. Se é que dá para isso acontecer. Temos uma premissa aqui. Bastante usada em filmes, séries, até animações de terror, jogos também, é claro, que você está sem saber nada o que está acontecendo. Isso é uma premissa interessante aí que dá para desenvolver bem. Então você está aí num lugar sem saber o que está acontecendo. O Chris Redfield apareceu, ele está mais velho, ele está diferente, apontando que o jogo realmente se passa alguns anos após os eventos de Resident Evil 7. Caraca, eu não sei como é que está aí para vocês, eu sempre dou um ganho de luz aí na edição, mas eu não estou enxergando muita coisa aqui não. Achei estranho como se deu a abordagem aí com a Mia, né? Porque se eles queriam eliminar o alvo, se a Mia era um alvo, profissionais como são esses, o Chris aí, os seus agentes, eles iam chegar metendo bala e matando o alvo, ainda mais que provavelmente é um alvo perigoso, como se mostrou. Agachar, não entre e tal, outra coisa legal aqui. Eu acho que é o primeiro jogo da série Resident Evil que vem doblado em português do Brasil, temos vários jogos aí legendados, mas dublado em português do Brasil, esse é o primeiro jogo da série principal que eu me lembre que veio aí dublado em português do Brasil, então está dublado e legendado em português do Brasil. Então o que eu achei estranho? Aquele primeiro tiro, deram um primeiro tiro no ombro dela? O que que justificaria aquele primeiro tiro no ombro? Seria um teste pra saber, ela é perigosa, não é perigosa? Vamos ver se vai acontecer alguma coisa, se ela vai se transformar e tal. Só que deram um tiro no ombro, não aconteceu nada e depois meteram um monte de tiro? Então eu achei... Eita nóis, que que é isso? Caramba! Eita Jesus, é uma galinha preta pendurada aí, não, é um corvo, né? Acho que é um corvo. Geralmente o corvo é associado aí a filmes, jogos de terror, etc. Então eu acho que é um corvo. Então eu já achei estranho essa abordagem aí. Por que que essa abordagem se deu desse jeito? Por que que deram um tiro primeiro? Se era um alvo, se já existia a certeza? Que parece que já havia a certeza de que Mia era o alvo, isso sim, mas que era um perigo. Por que que não chegaram a meter no bala e papapá meter bala? Eita nóis, que que é isso? Caraca, apareceu um curupira do nada aqui, mano? Que que foi isso? Apareceu um curupira do nada. Então essa abordagem aí eu já achei estranho de dar um primeiro tiro, um tirinho. Opa, que que é isso? Que que tá acontecendo? Saiu um sangue e de repente papapá, papapá, papapá. Ficou estranho. Acho que ficou mais... Mais pra atender uma questão, um quesito visual, um quesito de tensão, de suspense, do que pra ter uma lógica mesmo no que diz respeito aí a uma abordagem militar ou paramilitar como essa. Ficou estranho. Tchau. 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 Um quadrinho aqui com a imagem de um santo, seria isso? Tem uma auréola ali indicando uma divindade. Então uma imagem aí de uma divindade talvez como guardiã aqui do local. Como se talvez tivessem medo de alguma coisa, não sei. Vamos descobrir. Uma moldura até bonita, gostei da moldura aqui. Eu tô mexendo aqui porque é normal na série Resident Evil que você tenha algo escondido aí, por exemplo, num quadro como esse. Mas não dá pra abrir a parte de trás. Tô tentando abrir a parte de trás aqui. Parece que não tem essa opção. Então acho que é só pra olhar. Bom, imagino que o que tem acontecido até aqui mataram a Mia. Eita, nós. Mataram a Mia, minha mulher, porque pelo jeito ela era monstra ainda. E levaram minha filha. Acho que minha filha é monstrinha também, não sei. Só eu que eu acho que eu não sou monstro aqui, por isso que não me mataram. Eita, um ratinho, o que que é isso? Eita, um ratinho, o que é isso? Eita, um ratinho, o que é isso? E algo muito grande, pesado e forte entrou aqui. Eu percebi por baixo, né? Eu percebi o teto, que é o chão dessa parte aqui, cedendo, deformando. Olha o buraco que foi aberto aqui na madeira. Não é algo fácil de se fazer. Eita, nós. Pô, mas se o bicho fugiu pra esse lado, eu deveria ir pro outro lado, né? Eu não sei porque o pessoal segue em frente. A mulher dele já morreu mesmo? Salvou aqui, o jogo foi salvo. Isso é mau sinal. Caralho, onde eu tô? Alguém tava tomando uma cangibrina aqui. Aqui, o jogo é meio... Eita, nós. Mataram até um cavalo aqui. O cavalo grande pra caramba. O jogo tem até... Tem poucas cores, né? Claro, é um jogo de terror também, não é dos ursinhos carinhosos. Então, poucas cores por aqui. Caramba. Alguma coisa vai acontecer aqui. Uma mangueirinha aqui. Nossa, gente. Precisa alguém passar uma vassoura nessa casa aqui, hein? Talvez tenham saído. Eu acho que todo mundo é morreu. Olha lá o quadro de novo. O mesmo quadro que eu encontrei lá. Eu acho que é uma divindade de proteção. Nós estamos aqui na vila. Por isso Resident Evil Village. Resident Evil Village com seu lançamento aí pro dia 7 de maio de 2021. Uma tranca fácil de arrombar. Quem quiser jogar esse jogo, tá disponível no PC, via Windows. Tá disponível Playstation 4, Playstation 5. Estou jogando aqui no Playstation 5. Tá disponível pro Xbox One e pro Xbox Series X também. Curioso que eu vi que ele tava disponível pro Series X. Eita, nós. Arrastaram um defunto ali. Que que é isso? Vi esse jogo disponível pro Series X. E não tava escrito Series S. Quando eu vi, achei estranho. Eu acho que foi algum erro, né? Deve estar disponível pro Series S também. Algumas pessoas têm perguntado, né? Ficou o questionamento aí. Esse Resident Evil Village é o Resident Evil 8? O que que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu, filho. Eu tô tão perdido quanto você. E o cara realmente tá... Nossa senhora. Que que é isso aqui na frente? O cara realmente tá mais perdido que amendoim em boca de banguela. Ele não tá sabendo o que tá acontecendo. Então pegaram o cara. O cara tomou porrada. Mataram a mulher dele. Levaram a filha. E o cara acorda no meio do nada. Ele percebe que teve um acidente aí. Ele deve tá também meio tonto. Meio incapaz de... De analisar a situação. Ah! Aquela caixinha muito tradicional. Forçando um pouco o quebra, né? A caixinha muito tradicional de Resident Evil. Achei uma faca. Não tão tradicional assim. Essa faca aqui. Mas a faquinha é tradicional. Consigo quebrar aqui. Primeiro socorro. Eita nóis! Dá pra curar umas 100 pessoas. Um recipiente desse tamanho aí. Olha aí o inventário. Também. Um clássico, né? A faixinha ali verde e tal. Parece que não é tão pequeno. Foto da família. Tem tesouro. Itens. Várias coisas aqui. Parece que o inventário não é tão pequeno. Inventário é sempre um problema. Eu achei que era a plantinha lá. A erva não é a erva, não. Ah! Saiu correndo de casa. Caraca! Mas quem é que comia isso aí? Gente do céu! Vai sair o demônio daí de dentro. Imagina só! Deixa eu ver se vai aparecer um demônio aqui fora, né? Grades metálicas. Curioso, né? Porque é uma vila assim, relativamente simples. Aí você vê grades metálicas, como querendo se proteger de alguma coisa. Estranho isso aqui. Bem estranho isso aqui. Alguma coisa vai aparecer. Ué! Ué, não... Ué! Abre a... Nossa! Mas peraí, gente. A portinha é de madeira. Vai! Lenha pra caramba aqui estocada. O frio que tá lá fora também. É de se entender. Vamos continuar explorando aqui. Alguma coisa era pra eu ter visto aqui e eu não vi. Não, não. Amigo. Amigo. Quem é você? Quem te mandou? Ninguém. Teve um acidente lá atrás na estrada e... Shhh! O que tá rolando? Shhh! 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 Essa não! Estão vindo! Quem? Que merda foi essa? Tem uma arma? Quê? Diga que tem uma! Não, pra quê? Eu sou o que eu tenho. Pega! Não, pega! O que tem lá fora? Ei, você tá me ouvindo? Ei! Ei! Mas que... Um cadáver? Espera, tem mais. Minha nossa. Qual é desse lugar, caralho? Não, 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 não. Não. Caraca velhinho, mas apareceu ali L1 pra se defender, mas só se eu usar o escudo do Capitão América pra eu me defender de um bicho desse, o que que é esse bicho? Que eu não entendi, ele é um transformado, mas tem um jeito meio, sei lá, de licontropo, aí meio lobisomem, uma coisa assim, ai caraca, ai meu Deus do céu, me lasquei, ai meu Deus, vou morrer, será que eu vou morrer? A minha faixinha ali que aparece no inventário né, a faixinha ali de vida agora tá vermelha, e é difícil né, você dá tiro, você tem pôr, ai caiu, nossa que desespero gente, caramba o jogo mal começou e já me botou numa roubada dessa aqui, caraca que susto! O Resident Evil sempre te deixa nessa situação assim, desesperadora, porque você tem gente querendo te matar, você tem pouca munição, você não tem muito espaço pra você lidar com a situação, e o bicho é muito veloz, você quer acertar na cabeça pra você gastar menos munição, mas ele se move muito rapidamente, joga pra um lado, joga pro outro, é bem difícil isso aqui. Só pra terminar o que eu tava falando então, sobre esse Resident Evil Village ser o 8, opa achei, é sim, esse Resident Evil Village é o 8, se você olhar o logo do Resident Evil Village, Village tá escrito prateado, Village é V-I-L-L, né, V-I-L-L-A-G-E, então o V, o I, e os dois L's, a parte vertical dos dois L's, tá tudo dourado, Então, dentro do nome Village, se você perceber que ele é prateado, você vai ver que V-I-I-I, V-3-I, tá dourado, e V-I-I-I é 8 em algarismo romano, então é Resident Evil Village, mas tá o 8 lá no Village, se você prestar atenção, você vai ver, olha no logo, procura o logo aí do jogo no Google, que você vai ver que no logo tá o 8 lá, então é Resident Evil 8, Resident Evil Village é o Resident Evil 8, legal, onde tem as marquinhas amarelas ali, tem um rádio aqui, onde tem marquinhas amarelas você pode interagir, tipo a caixinha, clássica demais, é curioso que o jogo evoluiu pra, Eita nóis, eita nóis, que que é isso? Evoluiu pra caramba, só que mantém a tradição, né? Então, eita nóis, que que é isso, meu? Quebrou a bagaça aqui, caramba! Nossa, que susto, gente, pelo amor de Deus, qualquer coisa te... Eita, sai pra lá, demônio! Miserável! Qualquer coisa te dá susto aqui! Então o jogo, ele evolui pra caramba, graficamente o jogo tá lindo, né? Achei um fluido químico aqui e tal, só que o jogo mantém a tradição, então quando você vê o inventário, parece alguma coisa lá do Playstation 1 mesmo, o jogo é uma coisa que talvez poderia mudar, né? Na série Resident Evil, ela se modernizar de vez, deixar pra trás elementos do passado, não que... Eita nóis! Não que precisa... Ai, caraca! Não que precise deixar pra trás as ervas, essas coisas, a mistura, o mix, mas trazer tudo isso pra uma coisa mais moderna, pra um jeito mais moderno de se fazer as coisas. Ah, burro! Eu puxei o negócio e abri aqui pro cara entrar pela porta, nem mão eu tenho mais. Eu tenho... Eu tenho ali, sei lá, uns... Uns 5 oitavos de mão, eu tenho agora. O bicho arrancou... Eita nóis! Arrancou um dedo meu, achei até que era o... O Gollum do Senhor dos Anéis. E tem vários desses bichos aqui, meu, o que que eu vou fazer? Caramba, espero que essa cabana aqui... Ai, caraca! Esse bicho entrou por onde? Entrou pela janelinha, foi o bicho que entrou pela janelinha. Como que eu ia? Com essa faquinha aqui não vai dar pra eu matar esse bicho, não, né? Será que eu vou ter que gastar minha munição mesmo, é? Pelo jeito eu vou ter que gastar minha munição, senão eu vou morrer. Ai, caramba! Fica paradinho aí pra dar... Legal, dois tiros na cabeça, levou dois peteleconhas na cabeça pra deixar de soltar. O bicho é muito ágil. Ah, me pegou de novo, Lazarito! Não é possível, tem que ter outra maneira aqui pra eu fazer alguma outra coisa. Não, não tem. É Resident Evil. É sempre no desespero mesmo. Fica paradinho aí, acertei no ombro, não vai adiantar muita coisa. Foi na cabeça? Não sei. Tô tão desesperado aqui que eu nem sei. Ainda tenho que carregar. Por que que não pegou uma arma com pente maior, caramba? O veinho Lazarento mora num lugar aí que só tem monstro, compra uma arma com pente maior. Miserável, um recarregador, né? Os profissionais da área, eles não gostam que falam pente, né? Pente é pra pentear o cabelo. Então é um recarregador que você tem aí. Nossa, gente, mas e aí? Os monstros desistiram de mim? Não entendi. Olá. Se tem algum sobrevivente aí, venha até a minha... até a casa da Luísa, perto dos campos. Sobreviventes? Nossa, mas que informação maravilhosa, né? Venha pra casa da Luísa. Que Luísa é essa? É aquela que foi pro Canadá? Acho que não. Esse meme é antigo já. Que Luísa quer sair? Eu tenho que ir pra casa da Luísa. Não sei quem é a Luísa. Não sei onde é a casa dela. Poderia ter me dado uma informação melhor, né? Sei lá, a casa no centro da vila, no lado leste, no lado oeste. Me dê uma referência que preste, né? Porque desse jeito tá muito complicado. Mas legal. Agora, o que eu tô curioso com o jogo, porque apesar de muitos discordarem, né? Resident Evil 7, pra mim, a porta tá trancada pelo outro lado. Pra mim, Resident Evil 7 foi o Resident Evil sobrenatural. Porque o Resident Evil sempre trouxe essa questão de vírus, contaminação, ameaça biológica. Tanto que o jogo se chama Biohazard, no Japão. Eita nóis, o bicho Lazaren tem puleirado ali, né? Então sempre trouxe essa questão da ameaça biológica. Só que o 7, pra mim, é um jogo sobrenatural. Então você tem ali os elementos sobrenaturais. Tem muita gente que diz que não, porque também é um saudosista, um preciosista da série e quer tentar explicar tudo. Então, lógico, você pode tentar explicar tudo, querendo dar base científica pra tudo. Mas fica difícil fazer isso no Resident Evil 7. Então, pra mim, o Resident Evil 7, ele é um jogo sobrenatural. Pra mim, é. O primeiro, assim, puro, mas puro sobrenatural. Ah, mas da onde você veio, Lazarento? Toma um peteleco na cabeça aí, eu vou ter que sair correndo, porque eu não vou ter munição pra matar todo mundo, não. Ai, caraca. E agora eu tô muito curioso, porque o que nós temos aqui? Ameaça biológica ou nós temos, de novo, o sobrenatural? Eu sei que tem um barril vermelho e barril vermelho em videogame, vocês sabem o que significa, né? Então vem aqui pertinho, galerinha. Legal. Caraca, esse era do bom, hein? Parecia até pólvora mesmo, pelos faíscas que caíram depois, né? Comportamento de combustível sólido. Então não era um líquido que tava ali dentro que daria um comportamento diferente. Você percebe isso no perfil depois das chamas. Ah, pólvora, é. Provavelmente era pólvora ali dentro. Ai, caraca. Graficamente tá bonito o jogo pra caramba e o comportamento, a física. Tá muito legal, a gente consegue saber se o combustível dentro do barril é líquido ou sólido pelo comportamento que tiveram as faíscas depois da combustão. Muito legal, sangue pra caramba. Nossa, mas trouxeram também aqui um caminhão de sangue aqui. Caraca, gente, embaçado. Já aproveita aí pra deixar o seu like no vídeo, hein? Inscreva-se no canal, ativa o sininho, não vai esquecer de ativar o sininho. Quando se inscrever aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo. Mais munição, bacana. Isso é extremamente importante. E aí, mas o que eu vou fazer aqui agora com o demônio pra todo lado aqui? Ah, uma escopetinha, uma escopetona. Isso me ajuda demais pra matar uns bichos desse. Tá, mas eu não vou arriscar sair ali. Tem uma escadinha pra eu fugir, mas vamos pegar os itens aqui. Que eu não sou otário de deixar nada pra trás. E vamos descer a bendita da escada. Porque os bichos já estão vindo atrás de mim. Vamos embora. Vou pelo subterrâneo. Então você tem a parte subterrânea da vila também. Que também já é comum. Eita, nós. Os fragmentos enferrujados. Já é comum também na série Resident Evil você ter várias alturas. Saco de farinha. Nossa, era pra acertar o saco de farinha pra acontecer alguma coisa. Mas eu tô tão desesperado que eu não tive tempo de ler. Tá caindo fogo do céu aqui. É o apocalipse que tá chegando na bagaça. Tudo tá sendo... Gente, da onde veio esse fogo todo? O que que aconteceu? É o inferno na terra. É o apocalipse chegando mesmo. Nossa, pior que eu não sei pra onde eu tenho que ir. Não sei o que... Nossa, o que que é aquilo, gente? É o King Kong que apareceu ali na frente. Tem um bicho peludo aqui que eu não quero ficar olhando não pra saber o que que é. Porque eu não tenho tempo pra isso não. Caraca, meu. O que que é isso? Eita, nós é o Papai Noel com o machadão. Eu só vi uma barba branca. Eu tô aqui sem enxergar direito o que que tá acontecendo. Meu, pra onde que eu vou? O que que eu faço? Nossa, não sei nem o que que eu faço. Caraca, essa escopeta é da boa mesmo. Essa eu gostei. É um tiro a maqueda. Nossa, escova os dentes lazarentos. O que que é isso? Vai me passar uma infecção. Miserável. Ai, caramba. Pra onde que eu vou? Não dá. Não dá pra passar aqui. Eu preciso de mais água. O que que é isso? O bicho tá com o facão. Ele tá com o facão desgramado. Me matou. Caramba, vocês tão vendo que o bicho pega nesse jogo e vai comer depois. Olha isso. Por isso que aparece uns viros muito loucos aí. Esse pessoal, aliás, começaram a menininha comendo morcego lá na história da Vila das Sombras, né? E já viram que deu tudo errado aqui pra gente. Vai dar errado aqui também. Gente, continuem então a partir daqui no meu próximo vídeo. Muito obrigado a todos que curtiram, que compartilharam e deixaram o comentário. Vou ficando por aqui. Desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!